Você está querendo baixar vídeos gratuitos livres de direitos autorais para suas edições? Hoje iremos apresentar alguns sites onde você pode estar baixando eles. Lembrando que todos os sites terão seus links na descrição. Nossa primeira opção é o Pixabay, onde se destaca bastante a variedade de vídeos e imagens de alta qualidade. Tudo isso por conter uma comunidade que compartilha vídeos e fotos gratuitos sob licença aberta no site. Outro site que tem variedade de conteúdo é o Mixkit, onde, além de ter uma variedade de vídeos e fotos com alta qualidade para você baixar, o Mixkit contém efeitos sonoros e músicas com licenças abertas. Ele é um ótimo site, mas contém um limite de downloads. Uma opção é assinar o prêmio do site, para ter downloads ilimitados. O Videvo é uma outra grande opção, pois assim como o Mixkit, ele contém uma variedade de conteúdo de vídeo e áudio com alta qualidade. Mas lembrando, alguns conteúdos do Videvo podem conter direitos autorais. Outros sites que são alternativos que valem a menção é o Cover e o V-Display, que são outras boas menções pela qualidade e vídeos gratuitos disponíveis para baixarem seu catálogo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal, e acesse a Playlist para conhecer outros vídeos. Tchau! Tchau, 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 tchau Amém.